E aí gente, estamos aqui começando mais um episódio de Dupla Survival e eu junto com o Mutano temos uma missão muito tensa. Você está pronto, Capitão Mutano? Estou, estou, Capitão! Eu quase que te ia jogar, mas eu me lembrei que aqui tem lava. Não, é louco. Não, 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 esquece. Bom galera, eu e o Mutano a gente está voltando da nossa casa, a gente foi lá pegar carrinhos redstone e você pegou os trilhos do Mutano. Esses aqui, rapaz. Boa! E bom galera, temos uma missão muito importante. Deixa eu ver se os pandas estão lá ainda. Pessoal, é o resgate do Soldado Panda. Eu acho que o nome do episódio vai ser esse. No último episódio, porque não... É, Soldado Panda. No último episódio, de forma não veio um dos bambus, pessoal. A gente pegou os pandas, tá ligado? Os pandinha, pandinha, pandinha. Eu vou mostrar para a galera de novo, Mutano. Toma conta aí dos nossos pandas. Ó galera, a gente veio aqui, a gente teve que baixar o portal para levar os pandas lá para o Nether, tá ligado? E a gente conseguiu resgatar esses dois pandas, pessoal. O nome do meu panda vai ser Jorginho e o teu panda, o Mutano. O meu panda vai se chamar o Tristonho. Tristonho? É. O meu vai ser o Jorginho, mano. Vou dar o nome de Jorginho. O meu é triste, ó. Tem a boquinha para baixo. Eu tenho a boquinha para baixo. É triste, né? É verdade, ó. Galera, ó. Estão vendo que parece que tem um bigode, ó, para baixo? E o meu é para cima. O meu é o feliz. Tá fácil. Eu vou comer o meu panda. Como que é, Mutano? Eu vou comer o panda. Eu quero ele para mim. Você quer o feliz, mano? Quero. Quero. Não. Vaza. 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 Esse panda aqui é meu. Esse panda é meu. Bom, galera. Vamos então resgatar. Vai ser um rolê insano, hein, o Mutaninho? Vai ser. Vai ser um rolê. Pessoal, deixem muitos likes aí. Porque agora a gente vai ir para casa com os pandas. Vamos fazer uma casinha para os pandas também. Espero que vocês gostem. Ali na frente eu estou vendo que tem um trigo, mano. Vamos voltar, ô Mutano? Por quê? E vamos para a gente fazer o trilho antes? Pode ser. Eu acho que dá para a gente chegar ali perto, né? É, vamos chegando aí. Vamos chegar perto mesmo. E é isso, manos. Episódio de quarta-feira começando. Se inscrevam no canal aí para ninguém perder nadinha. A gente no último episódio encontrou um portal muito louco. Quem não assistiu, já assista lá. Não bata nele, pelo amor de Deus. Tá louco, não? Jamais. Não bata nesse bichão, pelo amor de Deus. Que coisa feia. Vai. Então, aqui a gente tem que lançar um trilho, mano. Lança para aqui? É, aqui nessa parte. O que que a gente achou? Aquele negocinho que a gente achou lá, a gente pode conseguir, ó. Bota um pistão ali embaixo, virar para cima. Ah, um pistão. Pode crer, pode crer. Deixa eu só derrubar esse bichão aqui, ó. Eu vou derrubar ele, hein. Vou derrubar esse bichão, hein. Olha lá. Olha lá. Eita, vai cair. Morreu. Ah, o... 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 O pigman entrou no barquinho, Mutano. Ah, nem ferrou. Serio? Uhum. Entrou no barquinho. O que que a gente faz? Deixa eu ir para o pano. Para o pano bater. Ai, bate nos pandas. O pano está me atacando. Ele vai cair. Calma, calma. Calma aí, calma aí, calma aí, Mutano. Calma aí. Matei, matei. Boa. Boa, fechei. Fechei, fechei. Agora eu vou entrar no carrinho, entrei no carrinho. Vai para frente. Fui. Pera aí, eu achei... Aí, 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 aí. Boa, boa, boa. Ah, moleque! Atravessando o rio de lava com o panda. Agora eu vou pegar o seu, agora eu vou pegar o seu. Pô, o teu panda quis me atacar, véi. O meu panda é mau. Malvado, tristônio. Pode ir? Pode ir. Ah, moleque, o elevador. Ah, moleque, o elevadorzão. Mutano. Cadê você? Mutano! Não! Não! Não, meu panda! Cadê meu panda? Morreu, você não viu, não? Não! Eu vi ele morrendo. Mas vem que eu vou pegar, por favor. Olha lá, ó. Ah, que raiva, mano. Eu vou me matar, véi. Meu pandinho, mano. Vamos levar o meu primeiro e depois a gente volta e pega um pra você. O Jorginho, o Jorginho, mano. É o Jorginho, véi. É o Jorginho. Vamos levar o meu, hein. Volta e pega o seu. Pô, mano, mas a gente vai achar um panda feliz? Pô, mano, eu acho que você ficou feliz que o meu panda morreu, mano. Não, tá louco? Jamais. Aquele panda era o melhor. Ah, ó. Ficou dando uma risada aí, mano. Galera, eu jamais esqueci. Por que meus animais sempre morrem, o Mutano? Você que dá praga aí, sei lá, mano. Dá azar pros meus bichos, mano. Meus papagaio... Nenhum tá vivo, meu papagaio. Não, tá louco? Jamais, jamais esqueci, mano. Ai, mano. Por que que o meu panda morreu, véi? Vou até tomar minha água com açúcar aqui, mano. Tá, e agora? O que a gente vai fazer aqui com o panda? E agora a gente vai ter que ter um jeito de jogar o panda em cima desse caminho. Mas ele vai cair aqui do barco ou não? Vai cair. A gente tem que fechar. Ele tem que sair do barco. Vamos fechar esse vidro, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Ai. Cuidado, né? Calma, calma. Tudo sob o controle, calma. Calma, calma, calma. É uma missão... Ai, 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 é uma missão difícil. Isso é uma missão difícil, mutano. Meu Deus, o panda também. Eu falei. Eu falei que é uma missão difícil. Calma. Mano. Que ghost safado. Tem mais um. Meu Deus. Vai. Calma, não tô conseguindo acertar. Ele tá andando essa geringonça. Acertou? Acertou? Mais uma. Só mais uma. Ó, acertou. Tenho show. Caraca, mano. Por que que eles fazem isso com nossos panda? A gente ia criar uns panda, galera. Fazer, tipo, uma casinha pros panda nice demais. Quase que o rabo do panda pegou fogo, mutana. Eu vi. Granola. Hum, granola. Boa, boa. Aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Pro pandinha não se vazar, ó. Eu vou comprar um cachorro belga, mano. Vou comprar um cachorro belga. Cachorro belga? É. Ah, podia ter o Jorginho aqui, mano. O Jorginho morreu, velho. Ele parece que vai morrer lá na frente. Ai, calma aí. Para de me bater o... Vai pro barquinho agora. Vai pro barquinho. Come aí, Leia. Come aí, o... O pandinha. Come aí. Vixe, será que ele não cabe, né, mano? Ele é muito gordo, né? Vou escurrar o carrinho um pouquinho pra trás aí também. É, sabe. Ô, meu Deus, o carrinho tá subindo. Calma aí, calma aí. O carrinho tá subindo, calma aí? Vou tacar um outro carrinho aqui. Calma aí. Ué, ele tem que subir no carrinho, né? Subir. Toma aí, ó. Ele tem que subir no carrinho, né? Ele tem que subir no carrinho, né? Coloca mais trilho pra cá. Coloca mais trilho pra cá. Coloca mais trilho pra cá. Mas de como que a gente vai levar ele? Nossa, mas deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio aqui. Se a gente fizer o negócio de pistão até aqui em cima... Deixa eu dar uma conferida aqui. Bom, galera. Temos aí um caminho tenso pela frente. Pra levar o panda pro nosso bioma. Aqui a reta. Aqui tá de boa. Deixa eu ver, Mutano, se a reta até chegar lá em casa. Até no nosso outro portal. Eu acho que é, hein? Eu acho que é o problema... Aí o que que acontece? O que que a gente pode fazer? Enquanto eu vou lá tentar achar um outro panda, você fica aí fazendo o bagulho dos pistão, mano. Eu acho que... Sabe o que a gente tem que ter feito? Tem um indo na frente pra matar os ghosts, mano. Mas é o que eu tinha feito aquela hora quando... Ah, antes quando a gente entrou, né? A gente tava voltando. Mano, tá fácil, hein, o Mutano. Tá fácil, hein? Tá fácil. Chegando aqui é tudo reto depois. Só aqui que tem... Mas aqui dá pra gente, quem sabe, até reconstruir o portal depois. Se reconstruir o portal pertinho, a gente tá certo, né? Eu acho que tá, hein? É, a gente reconstrói o portal. Então é isso, Mutano. Você consegue deixar teu panda aí... São e salvo? Mano, tem mais ghost aqui, velho. Mas que geringonho desse ghost? O que que é? Só os teus animais que dura, mano. O meu não dura nada. Seria uma pena, né, se o ghost batesse nele. Não é não, Mutano? Seria uma... Vai dar trabalho. Eu peço dele lá pra você ver. O nome dele é Tristonho. Você deu o nome pro teu panda. Eu dei o nome pro meu panda. Nem a pau... Ah, não. Vou lá atrás de outro panda, mano. Eu sei onde que tá o bambuzal. A gente anotou a coordenada. Você achou onde o outro panda, Mutano? Naquele dia? Foi meio da mata. Foi meio da mata. Meio da mata? É. Galera, depois é fácil, ó. Tô com um barquinho aqui. Coloco o panda no barquinho. Vamos torcer aqui pra gente... Mano, agora é papagaio. O que eu mais acho aqui é papagaio, velho. Bom, rapaziada. Vamos ver se eu acho um pandinha, hein? Pessoal. O negócio é o seguinte. Tão vendo ali, ó? Tão vendo ali o que que eu achei? Ó, 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 ó. Mutano, achei o panda. Achei o panda. Achei. Finalmente, hein? Achei no meio do nada. É o Tristonho. É o Tristonho, mano. É igual o meu? Uhum. Igual o seu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você é o Tristonho? É o Tristonho, mano. O teu também é Tristonho? O teu também é Tristonho? É? Como que é? Tristonho? Tristonho. Casal de Tristonho, velho. Ah, só acha esse panda deprimido. O meu era mó feliz, mano. Tá, mas agora eu tenho que achar uma água aqui, velho, pra gente ir com ele. Deixa eu ver se tem um riozinho ali perto. Então, eu tô pertinho do portal, mano. Tô pertinho, pertinho, pertinho. Acabou meus foguetes, eu tive que ficar andando aqui por perto. Meu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um... Eu vou pegar aqui um ferro, velho. Vou fazer um balde, velho. Fazer um balde. Você tá no Nether, né? Tô, tô aqui perto daquele estado. Pode ficar no Nether, que eu vou dormir aqui. E agora, pessoal, em busca do soldado panda. Eu vou tentar fazer o seguinte, mano. Eu vou encher de água esses trem aqui, mano. Gente, eu acho que a água fica pra lá. Eu vou tentar fazer uma estratégia aqui muito louca. Calma lá, mano. Fica tranquilo aí, ô mutando. Fica tranquilo. Beleza. Eu vou armar só um pistão aqui pra poder... Você subir. Boa, galera. Agora vai dar bom, hein, ó. Subo aqui. Subo aqui. Agora só falta... Ah, calma lá. Agora só falta fazer o seguinte, rapaziada. Abre esse caminho aqui, ó. Abre esse caminho aqui, porque a água tá aqui pertinho, mano. Agora aqui, ó, acho que é só descida. Deixa eu ver que isso aqui é só descida. É, a água tá só... É, a água tá lá. Meu Deus do céu. Meu, se tem um negócio difícil é resgatar panda, velho. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou espalhar a água aqui, meu. Arrodo, velho. Vou espalhar a água até chegar no rio, mano. Tô fazendo uma coisa muito louca aqui pra capturar esse panda, velho. Aqui, rapaziada. É agora, hein. Vai que vai. Vai que vai, pandinha. Vamos lá, que agora vai ser difícil. Tem que colocar água aqui, uns blocos. Boa! Aqui tá água, pessoal. Chegando na água, ó. Tá safe. Aí tá safe demais, porque eu tô pertinho do portal. Boa, galera. Ó, aqui, ó. Consegui, consegui, consegui. Calma lá. Deixa eu ver aqui. Mutano, consegui trazer o panda pra água. É, ele já chegou? Boa, tô na água com ele. Não, esse aqui, só que é um atristônio, mano. Eu não gosto do panda triste, velho. Não gosta? Não gosto, eu tenho que tá feliz. Agora é só eu achar a coordenada de novo. Saí dessa ilhazinha aqui e voltar lá. Vamos lá, galera. Vamos sair agora e voltar pra casa. Ah, rapaz. Tô te vendo, tô te vendo, Mutano. Tô chegando. Olha pro lado. Olha pro lado do direito. Tô te vendo, apareceu agora. Apareceu agora. É, nós temos tão baixinho. De boa. Ah, e aí? Como que eu vou chegar aí, mano? Quebra, vocês tremem aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer aqui a ponte pro bicho não cair. A ponte pro bicho não cair. Ó, galera, ó. Tô aqui com o panguinho, ó. Aqui, ó. Tá de noite já, meu. Tá de noite. Como que eu subo aí? Calma, calma, calma. Vai pra trás. Tô indo pra trás. Entra aí. Boa. Parou aí. Caraca. Você tá muito engenheiro, velho. Tô parado aí aqui. Tô parado aqui. Aí pode ir. Que isso. Tá muito engenheiro, velho. Tá muito. Tem que só tirar esse... Esse barquinho aqui. Ah, eu tô com etiqueta aqui também. Ó, vou dar comida pro pana. Eu tô com etiqueta aqui. Ah, mas tem aqui, ó. Eu tô com etiqueta do tristônio. Por que eu tô com etiqueta do tristônio? Ah, você vai ter pegado minha etiqueta. Eu botei três etiquetas aqui, ó. Na bigorna. Vê se dá pra mandar o nome dela aí. Dá. Eu botei as três, então as três. Tá, o meu vai ser... Não vai mais ser o Jorginho, mano. Agora vai ter que ser outro, velho. Vai ser qual? Tristônia. Tristônia. Vai ser a tristônia, velho. Ah, não tem ali, ó. Tristônia. Esse aqui é a urso... Tem a A urso panda, né? A panda. Tristônia. Tem a panda, pô. Tem a panda. Ah, ursa panda. Ursa panda. Ursa panda, pio. Ai, ursinha panda. Isso aqui é a tristônia, velho. O tristônia é tristônia. Tá, agora é o negócio seguinte. Vamos lá. Agora começa o episódio pra valer, galera. Parte 2. Ai, meu Deus do céu. Não tô botando fé. Mano, a gente tá aqui há uma hora atrás desse panda, galera. Finalmente encontrei ele. Ah, e o negócio. Conseguiu fazer do pistão? Mano, eu acabei de ver aqui na internet, velho. Tem sim como a gente colocar o panda no carrinho, velho. Eu fiz uns escadinhos pra poder subir. Ah, fiz escadinha? Sim. Olha, eu acho que não teve como a gente colocar o panda no carrinho antes, no trilho. Porque o trilho tava muito perto. Tinha que tá um pouco mais longe, assim. A gente empurrar o panda, aí ele entrava. Também acredito que sim. É de boa, né? Só coloca o pistão aqui. Liga ali com o redstone, pá. Sim. Aqui, ó. Ó. Coloca uma alavanca. Só alavanca, né, meu? Eu botei alavanca. Vê os ghosts aí. Vê os ghosts. Vê os ghosts. Eu tenho que ir na frente. Estamos transportando. Tem que ir na frente? Ah, eu fui agora. Estamos transportando agora, rapaziada, uma carga super pesada. Mas eu perdi um panda que era o felizinho, mano. Que fica dançando, pulando. Nossa, já tô vendo o que você fez ali, meu. Você colocou um monte de pistão. Ah, easy, easy. Um monte de pistão e alavanca do lado, né? Aham. Que é mais fácil do que fazer com o trilho, mano. Vem mais fácil. Porque com o trilho tem que ficar tirando o carrinho. O panda do carrinho. E cadê teu panda? Meu panda tá aqui em cima, me esperando. Ah, tá indo em cima? Aham. Ah, moleque. Olha o levador dos pichos. Eita, gambiarra. Ó, tristonha. Tristonha, tristonha. Olha o trampo que tá tendo pra pegar você. Só que, galera, a gente pode reproduzir esses pandas aqui. Aí pode vir o felizão, né? Exatamente. Ah, o panda ali, ó. A bunda dele. Só que a bunda dele é feliz, né? Pra cima ali, ó. Tem um negócio assim, ó. Olha só o desenho da bunda dele ali, ó. Parece um... Ah, verdade. Tem um sorriso aqui, ó. Um sorriso. Pode ir na frente, mutando. Eu não vou mais atrás, não, velho. Quer dizer, eu não vou mais na frente, não. Vou atrás. O transporte dos panda, rapaz. Vai te segurando. Agora, pessoal, só seguir em linha reta. Aí tem o... Ih, tem mais um... Lá na frente tem mais, velho. Eu coloquei lá já. Ah, você já botou? Lá na frente eu acho que tem mais uns dois degraus que eu mostrei pra vocês. Mano, acabou de cair um pingo de lava aqui. Você viu? Do teto. Eu não vi, né? As minhas partículas estão desligadas. Imagina só, velho. Agora eu quebrar um bloco e cair lava aqui, meu. Churrasco de panda. Churrasco de panda. Já comeu carne de panda? Que isso, mano. Fala esses treinão, mano. Não me li. Nem come. Fala esses treinão, mano. Os chinês, mano. Os chinês aí. Os chinês comem o morcego? Ai, senhora. O coronavirals, né? Tá ligado que os coronavirals aí surgiu como? Do morcego, né, mano? O morcegão, o morcegão é teu pai, né? É. Papai é o morcego. Teu papai é o morcego. É, galera. Tamo chegando. Tamo chegando. Até que não foi uma viagem tão longa assim. Uma viagem longa. Pela longa estrada da vida. É, ô, mutano. O bagulho é o seguinte, mutano. Quase que deu ruim, né, mutano? Nos nossos pandas, né? Quase deu ruim nos pandas. Você tá louco. Quase deu ruim nos pandas. Ó, o mutano é o... O mestre aqui das máquinas. Das máquinas? Ai, ô, mutano. Vamos fazer um trato, mano. Nada de ficar... Nada de ficar... Vai lá ver teu panda. Nada de ficar dessa vez matando panda. Tá ligado, meu? Não. Para não. Você tá louco. É difícil. O panda é o bicho difícil, mano. É igual papagaio aqui. Que vem no ombro. Tá louco. É difícil, mano. Anda. Vamos aqui. Vamos mostrar a rodopiando tudo aqui. Tristonha tá aqui, ó. Ele é mais. Ele é mais. Anda, Tristonha. Calma lá. Deixa eu... Deixa eu... Resgatar a Tristonha. Tá só pra enrechado aí. Calma aí. Calma aí, Tristonha. Boa. Vai ter a Tristonha aqui, ó. Tristonha é Tristonha. Vamos pular? Eu vou ser radical aqui, hein. Vai. Ó. Foi certinho, mano. Vou ser radical também, pai, ó. Chega mais, chega mais. Foi. Ó. Ficou igual avião, mano. É? Ficou até avião. Pô, galera. O negócio é o seguinte. A gente tem que achar um lugar pra fazer uma casa. Você tinha falado pra mim no último episódio o recanto dos ursos? Isso, é isso? Recanto dos panda, sim. Recanto dos panda, né? Aham. Bom, galera. A gente tem que achar uma região pra que tacasse panda aqui. Pelo menos os pandas já estão capturados. Será que eles vão vivendo nesse bioma aqui, já que não é o bioma deles? Mano, será? Dá bambu pra eles. Tem que dar... Ah, vamos fazer um lugar cheio de bambu. Colocar cheio de... Um monte de bambu, velho. Aham. E lá a gente pode fazer sabe o quê? A farm de bambu. Lá a gente taca a farm de bambu. É isso, mano. Nossa. Poucas ideias. É, vamos lá te ver se eles vão reproduzir? Mas aí eles estão na água, né, meu? É, só empurrar eles, pão, pra cima. Eles saem aqui. Vai, pandinha. Vai, vai ver se eles produzem. Tem que abrir aqui, ó, mutando. Taca o mochadão ali. Vai dar mais trabalho pra levar panda depois pra lá, mano. Vamos ver se vai dar alguma coisa, hein? Vamos ver se vai dar uma coisa boa aí. Ih, não sei lá. Não fiz nada, não, pô. Vai pra lá, pô. Vai pra lá, ô, tristonha. Deu trabalho pegar você, hein? Eu quero filhote. Vamos ver, vamos ver. Você vai vir um filhote, né? Ah, isso aí. É que eu ia agora. Ó, ó, ó. Tão feliz, tão feliz, ó. Tão feliz. Tão comendo bambu. Nossa, chegaram em casa, rapaziada. Os, 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 a bicharada. Tão me torcendo a cabeça aqui, ó. Pô, galera. Pelo menos os pandas estão em casa já, ó. Chegaram na nossa casa, nosso mundinho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui que foi, ó. Tenso. Mas tamo junto demais. Valeu, mutando. No próximo episódio tem muitas aventuras, hein? Valeu, hein? Próximo é nóis. No próximo episódio, pessoal, o bagulho vai ser louco. E é isso, gente. Tamo junto. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.